Mais uma questão então do Enem 2016 Prova Amarela de Ciências da Natureza, agora questão 55. Bora! As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos, sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essa célula. Isso aqui é importante, vamos grifar toda essa parte. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeos sinal de endereçamento para qual organela? Então, galera, lá no enunciado, ele quer o que? Ele quer que essa nanopartícula bloqueie o ciclo de Krebs, certo? E ele quer que ele quer que corte o que? O aporte o que dessa célula? Energético. Então, ele não quer que essa célula tenha energia para destruí-la. As alternativas que ele te dá é núcleo, mitocôndria, peroxissomos, complexo golginiense e retículo endoplasmático. Bom, a galera que não sabe nada, não tem nenhuma noção, chutaria aleatoriamente o nome mais bonito, talvez o complexo de Golgi, né? Então, vamos lembrar aí o que significa cada um, certo? O A, que é o núcleo, então a função do núcleo é ter o material genético dentro dele. Então, é manter o DNA ali firme e forte dentro dele. Nada a ver com a energia, não é mesmo? Então, eliminamos a alternativa A. Aí, vamos pular a B? Hum, vamos para a C? Peroxissomos. Qual que é a função desse peroxissomos? Digestão celular. Mais especificamente, é digestão de substâncias tóxicas da sua célula. Então, ele só faz ali a digestão de excessos, nada além disso. Então, também nada a ver com função energética. Eliminamos a C. Alternativa D, esse nome bonito, complexo golgiense. Hum, vamos ver qual é a função? Armazenamento de proteína. Só isso. Então, eu brinco que ele parece, ele é o CEDEX da célula, né? Ele parece um carteiro. Porque ele recebe uma proteína, ele cria uma vesícula, então ele protege essa proteína, empacota ela inteira. E ele que faz o endereçamento, ele que lança para fora da célula. Apenas isso. Então, ele faz o transporte ali, a função de um CEDEX. Né? Para você lembrar sempre desse complexo de Golgi. Lembre de CEDEX. Ó, dica, hein? E a alternativa E, retículo endoplasmático, bonito também esse nome, né? A função é síntese de proteínas e hormônios. Então, nada mais é do que o criador aí de proteínas e hormônios. Nada a ver também com função energética. Ah, e vamos ver a B que eu deixei por último? Mitocôndria. Função da mitocôndria. Função energética. Nossa, Camila! Você deixou por último a mitocôndria. E era função energética. Que coisa, né? Na verdade, a mitocôndria, ela faz ATP, né? Que é essa função energética. É a adenosina trifosfato. Essa energia. E ela também faz a respiração celular. Então, a mitocôndria, ele é muito importante. Para vocês lembrarem aí. Para vocês decorarem. E seria, então, a resposta correta, ok? Então, a alternativa B, mitocôndria, é a alternativa correta. Essa questão das três frentes dentro de ciências da natureza é uma questão de biologia, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Beijo.